Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu vim trazer pra vocês a continuação do Spark da Electro Jester aqui Bora continuar aqui, Spark Story A gente parou no Stage 5 Bora continuar aqui então A gente pegou aqui o poder de vento Beleza Loco Legal Vou tentar pegar a vida aqui Ae Save, beleza Da hora essas músicas também Todas as músicas desse jogo aqui são massas Caramba Toda hora esse bicho acerta a gente Ae Dá mais um save Não Caramba A gente vai morrer Meu Deus Vento empurra a gente aqui Ae 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 A gente precisa de vida Não Não A gente perdeu, eu não acredito, então vamos de não não Vou pegar uma vida aqui Essa parte não é fácil não Essas hélice aqui empurra a gente O mesmo poder que a gente já tem Meu Deus, toda hora a gente leva dano pra esse bicho Opa, tem HP ali Ae, save, beleza Mais vida Opa, acho que é um boss isso? Não Tá, essa aqui é só um... Um chasing né Não Beleza Pega vida, pega vida Ae Isso aqui é um boss? Um boss Caramba, quase a gente morre Da hora A gente precisa de vida Aqui não tem vida Aqui não tem vida Não Opa, ae Vida full agora Beleza Beleza 5B Tá Nossa Nossa Da hora Caramba Testando ali Beleza 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 Não tem inimigo não? Eu tenho alguma coisa pra cá Ah Ah tá Windy Beleza De Windy que é melhor O que é isso aqui? É só um move qualquer Beleza Um save Da hora Da hora Não Essa aqui empurra a gente Beleza Mais loop Sloop Maneiro esse sloop Cara Tem que subir aqui? Acho que não Ah Tem um mago aqui Se eu pego o mago Deixa eu ver Da hora Da hora O mago Tá Vida aqui Beleza Mais um save Quebrar aqui Nossa Olha a velocidade disso Que louco Ah Perdeu a velocidade Mais vida Mais um save Mais um save E provavelmente é o boss Beleza Ah Tropos Spark Hummelo Beleza Se quiser ler é só pausar o vídeo depois Beleza Não Não Show de bola Morreu? Morreu Aí Stage clear Beleza Agora vai Provavelmente É o próximo estágio Ah, isso aqui é um elevador? Legal Beleza Estágio 6 Galera, vou deixar pra depois do estágio 6 Depois eu faço outro vídeo Pra continuar aqui o gameplay do Spark The Electric Jester Se vocês curtiram o vídeo deixa um like Se inscreve no canal se você não é inscrito Se quiser me achar no facebook é facebook.com.br Rafa Pebraga Compartilha o vídeo pra ajudar que ajuda bastante o canal E é isso aí, até a próxima Tchau Tchau